Saudações bolinhos, bem-vindos a mais um vídeo unboxing do Capitão Nigiri. O lote é outubro, mas já tem panetone. Eu já comi uns dois esse mês, pelo menos. Panetone é uma coisa que invade o mercado cada vez mais cedo, né? Cada ano mais cedo. Vamos começar aqui com o nosso lote GTO volume 1, lacrado. Em seguida, Black Rough Shooter volume 1. Esse aqui é o Inocente Soul, volume 1 lacrado, tá bem baratinho lá no site. Em seguida, os quatro primeiros volumes de Crying Freeman. Fazia muito tempo que eu não recebi isso aqui. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu vejo esse título aqui na loja do Capitão. O Zag Drop do 1 ao 3, pacote bem baratinho lá no site. Videogirl Eye, esse aqui é o volume 16, ele tá avulso e depois tem Videogirl novamente do 1 ao 11, pacotinho pra ver quem quer começar a coleção. No Game No Life, a novel, lacrado. Em seguida, vamos para a edição antiga de Evangelion, da editora Conrad, do 1 ao 20, também memorado lá no site do CAP. Em seguida, temos O Jardim das Palavras, o meu favorito, do Mako Shinkai. Filosofia, lacrado, esse aqui é um Yuri. Asakabatou Diariko, edição antiga, meio tanco. Fairytale Zero e os quatro primeiros volumes de Helsing, pra quem quer começar a coleção do zero. Aqui tem uma coleção completa da edição antiga de Samurai X, 56 volumes. A coleção completinha, meio tanco, eles estão mais amarelados por fora, uma edição bem antiga. Em seguida, um pacote com as duas temporadas de Hitman, do 1 ao 3, temporada 1 e 2. I am a Hero, volume 1, baratinho no site. Antes da Queda, Ataque dos Titãs, volume 6, avulso. Novamente, antes da Queda, 13 e 16, lacrados. Aqui temos os sete primeiros volumes, novamente de antes da queda, 1 ao 7. Alguns volumes estão lacrados. Aqui tem Torico 20, 28 e eu sei que tem um 18 aqui. 18 também de Torico. Esses três volumes aqui estão lacrados e bem baratinhos lá no site do Capitão Niguiri. Gen Pés Descalços, volume 10. Gente, desculpa a falta de energia aqui, enfim, tá noite e o Capitão tá cansadinho, mas seguimos. O Senhor dos Espinhos, volumes 2 e 5, avulsos. Kekai Shi, volumes 15, 14, 12, 11 e 10. Black Lagoon, volume 3. Bulls Orenquim, volumes 1, 2 e 7. Guerreiras Mágicas, a edição antiga, meio tanco, tá bem amarelado por fora, por dentro provavelmente também tá amareladinho. Completo com 12 volumes. A edição antiga de Berserk, dessa vez os volumes 80 e 79. Em seguida vamos para Battle Royale, volume 2, ele tá mais amareladinho. Ninja Slayer, volume 1, avulso, bem baratinho. E Zetman, também, volume 1. Seguimos aqui novamente para Zetman, dessa vez os volumes 9 e 10, lacrados. Lodos War, a Lenda do Cavaleiro, volume 2. Druggion, lacrado, volume 5. Freezing, volumes 30 e 31, novinhos em folha, também tá super barato no site do Capitão. Esse aqui tem mais um volume desse, vamos ver. Faculdade de Mangá, lacrado. Crime e Castigo, também lacrado. Domo, esse aqui não tá lacrado, mas tá bem novinho. E Alice no País das Maravilhas, da editora New Pop. Em seguida vamos para Carnaval Glare, da editora Nova Sampa, volume único. 45. Esse aqui é K-On, faculdade, bem baratinho. E Down Tsumetaitê, completo, com 6 volumes. Seguimos aqui para um pacote bem baratinho de Zetman, do 1 ao 5. Em seguida a coleção completa de Star Wars, em mangá. Todas as sagas estão aqui, não todas, não é? As três primeiras. Mais um Bird Dark 79, volta ali. Em seguida, Bitun, volume 5 e 26. Tem dois exemplares do 5. Em seguida vamos para Yukio Holder, volume 11, lacrado. Deixa eu passar essa pilha aqui. O que mais? Zetai Karechi, volumes 1 e 2, avulsos. Vinland Saga, volume 20, lacrado, bem baratinho no site. Green Blood, volume 4, avulso. Slayers, volumes 4 e 7, avulsos. Em seguida, esse aqui é Haki, volumes 2 e 7, avulsos. Lost Canvas, a edição antiga, volume 11. Garei, volume 8, também tá avulso. Fate Stay Night, volume 2. E Model, o mangá de vampiro, esse aqui é o volume 6. A coleção tem 7. Falando em coleção, vamos agora para Sakura Cardcaptors, a edição antiga. Só tá faltando volume 1 nesse pacote aqui. Fechou, são 24 volumes. Em seguida, Avengers 9, volume 2, lacrado. Tsumitsuki, volume único, do mesmo autor de Another. CDZ, editora JBC, volume 23. Ele tá um pouquinho mais amarelado. Em seguida, eu tenho três exemplares aqui de Mag, volume 30. Paradise Keys, volume 2, lacrado. Sentia Show, volume 6, novinho em folhas, super barato lá no site. Em seguida, vamos para The Greyman, tem dois exemplares aqui do volume 4. Inuyashiki, volume 6 e 7. O volume 7 está lacrado, ambos bem baratinhos no site. Em seguida, vamos para Tanya The Evil, volume 1. Tem um pacote aqui de Nura, do 1 ao 4, comecinho da coleção para quem quer conhecer o título. E novamente Nura, dessa vez o volume 1 e o volume 6, Avulsos. Em seguida, God Save The Queen, da editora New Pop. Made In Heaven, completo com dois volumes. É muito interessante esse aqui, é a mesma história, só que na visão dela e depois na visão dele. É muito interessante, eu não esperava a temática desse manga aqui. Achei que valeu a pena a leitura. Battle Royale Angels Border, volume único. Arche Angels, completo com três volumichos. Estão bem novinhos. Em seguida, Blood Honey, esse aqui é bem divertido. Hansel e Gretel, acho que é assim que se fala o nome. Volume único. Em seguida, Gun, da Opera Graphics. Eu falei em um vídeo anterior que era uma edição pirata, mas não era uma edição pirata, tá? Só foi uma edição underground e cancelada de Gun, Hyper Future Revision, bem antigona. Jam As Justiceiras, cara. Também nunca imaginei que eu fosse pegar isso aqui, cara. Bem lá do B. Dark Metro, completo com três volumes. Dos primeiros mangás da editora New Pop, se eu não me engano. E eu li, é muito bacana, vale a pena. Zooker, volume único. Da mesma autora de Gravitation, Kampai, completo com dois volumes. Completo assim, até onde lançou, né? Hollow Fields, completo com três volumes. Em seguida, Helena, Lacrado, Ela e o Seu Gato, volume único. World of Warcraft, esse aqui é o Death Knight. Em seguida, Elaman e outras batalhas, um mangá de guerra. Surf of the End, pacotinho do 1 ao 4, para quem está querendo começar a coleção. Greens Mangá, completo com dois volumítios. Rezero, a novel, Lacrado, volume 1. Pacote completo de Girls and Panzer, com quatro volumes, todos lacrados. Lucifer e o Martelo, volume 2. CDZ Episódio G, volume 12. Alguns volumes avulsos de MP Deep Psycho, volumes 4, 5, 6, 7 e 8. Eles estão mais amarelados. Seguindo agora para Shakugana Shana, esse aqui são os volumes 2 e 4 do mangá, todos eles lacrados. Seguindo agora para um pacote de Blood Blockade Battlefront, com os três primeiros volumes, para quem quer conhecer a coleção. Blue Exorcist, do 1 ao 9, pacotinho aí também para começar a coleção. Zetma, volumes 1 e 2 novamente. Um pacote do 1 ao 7 de Tutor Hitman Reborn, para começar a sua coleção. Lembrando que a coleção tem 42 volumes. E novamente alguns volumes avulsos de Reborn, 9, 15, 16 e 20. Vejam só, mais amarelados. Em seguida, Yu Yu Hakusho, a nova edição, pacote com quatro volumes. Shunka Den, volume único da Clamp. Dois exemplares de Tri-Agex, volume 15. Em seguida, Kondi Kain. Fazia muito tempo que eu não vi esse mangá. Kondi Kain, volume 9, avulso. E Bastard, volume 7, lacrado. Estamos quase acabando, quase acabando. Em seguida, vamos para uma coleção completa de One Week Friends, com sete volumes. Está bem novinho. Mais uma coleção completa dessa vez, Kenya Sakamoto, com quatro volumes. Muito bem conservada. Platinum End, um pacotinho com os quatro primeiros volumes, para você começar a sua coleção. E uma coleção completa de Tenjoteng, com 22 volumes. Bem bonitona. Vejam só. Mais um pacote completo. Ah, aquele Zetma 1 e 2 não é a russa, é desse pacote aqui. Completo Zetma com 20 volumítios. Aí aqueles Zetma 1 e 2 é daqui. Em seguida, vamos para este pacote aqui, completão de Fairy Tail com 63 volumes. Bastante coisa. Pegando outra pilha aqui para vocês verem. Certo? Tudo bem conservado no plastiquinho. Fechou? Em seguida, uma coleção completa de Parasite, com 10 volumes. Ok. Vamos agora para Knights of Sidonia, completo, com 15 volumes. De Tumuni Rei. Temos aqui Figure Maker, volume único, lacrado. Coleção completa de Dragion, com 5 volumes. Eu fiquei interessado nesse título aqui. Tem umas capas legais. Agora mais uma coleção completa dessa vez. Edição antiga de Gun, Hyper Future Vision. Edição meio tanco, com 18 volumes. Amar e Ser Amado, da Editora New Pop, volume único. Coleção completa com 6 volumes de Alice Hearts. É bem divertido esse mangázinho aqui. Eu li. Em seguida, a Bara, completo. Esse mangá é incrível. De Tumuni Rei, assim, no seu ápice. Muito bom mesmo isso aqui. Vale a pena. Em seguida, vamos para a voz do silêncio completo, com 7 volumes. Todos estão lacrados, menos o volume 1. Aqui temos um litro de lágrimas mangá e 5 cm por segundo, completo, com 2 volumes. Aqui temos um pacote do 1 ao 20 de Terraformers, bem baratinho lá no site. Espero que já tenha saído. Ah, o que mais? 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 Aqui tem um pacote. Eu não lembro se é pacote. Eu acho que é pacote. De Ataque dos Titãs, do 1 até o 21. Novinho em folha, hein? Ó. Tá nem amarelado. Em seguida... Ah, isso aqui vou deixar para fechar o vídeo. Vamos para... Essa ideia é o último? Beleza. Aqui temos Yu Hakusho, a edição antiga, completo. Tá mais amarelado por fora. E para fechar, um pacote que eu nem acreditei quando eu consegui. De Berserk, do 1 até o 36. Novinho em folha, todos nos saquinhos. Provavelmente todos já foram vendidos nas missões. Mas é isso aí. O Capitão Niguiri conseguiu esse pacotão maravilhoso e valioso. E esse foi mais um lote. Acabou? 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 Zerado. Esse foi mais um lote do Capitão Niguiri. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu me desligo.